Fala pessoal, aqui é o Spinosaurus Gamer e hoje eu tô aqui mais uma vez no Dinosaur World Mobile pra fazer a parte 2 de um vídeo que já faz um tempinho que eu postei que são animais, né, dinossauros e répteis marinhos e tal que poderia vir aqui pro Dinosaur World Mobile, né? Então pessoal, dá like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sino das notificações pra você receber todas as coisas que eu postei aqui no canal, eu tô recebendo todos os vídeos, né? Eu tô assim com a voz meio bonizinha, que eu tô um pouco gripado, sabe? Mas eu tô bem, eu tô bem. Pessoal, eu queria agradecer aqui pelos 200 inscritos, né? Que a gente conseguiu 200 inscritos, eu fiquei muito feliz com isso, pessoal. E eu tô planejando aqui fazer um especial de 200 inscritos, só que só vai dar certo pra eu fazer se vocês colaborarem. Vai ser o seguinte, vocês comentem nesse vídeo aqui, façam perguntas, façam qualquer tipo de pergunta sobre dinossauros, sobre meu canal, sobre minhas animações que eu faço, né, sobre qualquer coisa. Envolvendo, né, dinossauros, é óbvio, né? Então comentem aí, pessoal, que eu vou tentar responder, tentar fazer aqui um videozinho respondendo. Se eu conseguir um número bom de comentários, né, eu vou fazer esse vídeo, pessoal. Mas, por favor, pessoal, peço pra vocês, comentem aí, fazer esse pessoal de 200 inscritos. Se não, não vai lá fazer o especial, né? Então vamos começar, né? Começar por aqui, os carnívoros, né? Que eu vou levar em consideração esses espaços que ficam faltando aqui. Aqui, nesse... No começo, eu vou levar em consideração esse espaço bem aqui. Bom, aqui é a linha dos... Eu falo a verdade, eu não me lembro o nome dessa linha. Se eu não me engano, é da Neuterópoda, que tem o Celophis, aí tem o Dilophosaurus, que é o Eulophosaurus, e poderia vir mais algum dessa família pra cá, né? Mas você pode estar se perguntando assim, mas Espinossauro? Aqui tem o Carcharodontossauro pra essa linha, e ele não é um Neuterópoda, né? Eu não sei o nome dessa família. Então, pessoal, bem, se você ver, bem aqui, tem uma linha divisória, tá vendo? Tem uma linhazinha bem daqui, né? E tem outra aqui que separa os grupos, né? E o fundo é até diferente, tá vendo aqui o fundo, ó? Se fundo é a continuação daqui. Porque o Carcharodontossauro, ele é um Carcharodontossaurídeo, que são os dinossauros como essa aqui, dessa linha aqui. Pessoal, o Eustreptospondílus, ele não é um Carcharodontossaurídeo não, tá bom? Ele é um Megalossaurídeo. Da mesma família do Megalossauro aqui, cadê ele? Tá em branco pra me ajudar, né? Mas tá aqui, ó, aqui, ó. Megalossauro tá aqui, ó. Eu acho que esse aqui foi um erro do The Immortal, mas ele não é, tá bom? Eu pesquisar e ele não é. Tá bom, acabei fundindo o assunto, mas, né? Então, tá bom? Deu pra entender, né? Que aqui é por causa que aqui não tinha mais espaço pra colocar eles, né? Na minha opinião, devia ser feito um Carnívoro 2, né? Que, eu vou falar sobre isso mais na frente, né? Poderia vir em novos grupos. Tá bom, mas continuando. Aqui, a gente tem duas opções. Pode ser o mais cogitado, que é o Ceratossauro, né? Teve um tempo que teve muito alvoroço, que o Temmorto pegou uma foto de um modelo antigo do Daspletossauro. Nada antigo agora, mas era o atual na época. E ele editou pra ficar parecendo um Ceratossauro. Na minha opinião, se viesse daquele dia, já tava ótimo. Bom, mas acabou que não veio, era... Sei lá, eu não sei se eu posso dizer que era uma pegadinha, mas não veio aqui pro jogo, né? Infelizmente. Bom, ou aqui, né? Pode vir o Monolofossauro, que é aquele dinossauro que aparece na terceira temporada de acampamento de Horácio, né? Que tem aquela crista, né? Na cabeça dele. Daqui a gente, assim, mais grossa, que é na frente e tal, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Eu vou botar aqui foto dos dinossauros que eu tô falando aqui do vídeo. Então, essa aqui é a teoria daqui, né? Desse espaço aqui. Aí, a próxima teoria já envolvendo o Carnivore 2, né? Que poderia vir aqui pro jogo uma continuação daqui dos tiranossaurídeos, né? Começa com o Electrosauro, depois o Eletronax, o Albertossauro, o Daspletossauro, o Zug, tiranos. E já vai pro T-Rex, né? Que é Game Pass. Na minha opinião, no Carnivore 2, devia ter um espacinho pra mais um dessa família aqui. Que eu gostaria muito que viesse, era o Tarbossauro. Um tiranossaurídeo, né? Lá, asiático. Eu vou botar aqui o comprimento dele e a altura, pra vocês terem a noção. Ele... Eu não sei se ele seria mais forte que o Carcharodontossauro, Mas ele poderia ser, mais ou menos, da mesma força dele. Ia ser muito... Ia ser muito interessante se viesse, né? Porque... Um oponente pro Carcharodontossauro aqui dos carnívoros, né? Que ele ganha de todos aqui, né? É, então... Essa é a teoria daqui. Aí, poderia vir também... Os grupos que já tem aqui no jogo, mas não tem uma linha pra eles, né? Poderia vir novos abelissaurídeos, né? Que é os da família aqui do Carnotauro. Eu vou pegar aquele pra... Vocês já devem estar entediados aí, só eu estar aqui na tela, né? Bom, Carnotauro, né? É um abelissaurídeo. Só tem os abelissaurídeos aqui do jogo. Carnotauro, que é do grupo, né? E o Majungasauro. O Majungasauro é Game Pass, né? Que, na minha opinião, ele poderia ficar de graça. Poderia ser adicionado um novo dinossauro, né? Pessoal, novo dinossaurinho pro jogo. Vou usar o torno. Eita! Carre, carre, carre. Deu ruim, deu ruim. Tá bom, continuando, né? Poderia ser adicionado outros abelissaurídeos aqui no jogo, né? Poderia ser adicionado... Eita, o bicho tá vindo, o bicho tá vindo. Poderia ser adicionado o Rajasauro, né? Rugops. Poderia vir outros, né? Mas agora me deu um branco. Ah, poderia vir o Maseacassauro, que é um... Abelissauroide, nem sei se ele é um abelissaurídeo formado mesmo, mas ele é pequenininho, sabe? Aí poderia vir também... Espectrovenator, que é uma espécie brasileira, né? Isso é muito legal se vier essa espécie brasileira aqui pro jogo, mas eu acho que é meio difícil. Poderia vir o Pignonemossauro, né? Na minha opinião, o Majungasauro devia ficar de graça, e o Pignonemossauro devia ser adicionado no jogo. É. Eu acho que isso poderia ser feito. Mas eu acho meio difícil ter morto e deixar um Game Pass de graça. Isso é muito difícil de acontecer. Nunca teve substituição de Game Pass, né? Bom, pessoal, essa é a parte aqui, né? O Carlonsauro vai continuar sendo do grupo, porque ele já tá aqui no grupo já faz tempo, né? Pra que mudar? E... Poderia vir também os Dromeossaurídeos, uma linha pros Dromeossaurídeos, né? Aqui no jogo só tem o Velociraptor, que é do grupo, e o Dakota Raptor, que é Game Pass. Né? Eu acho que o Dakota Raptor é o Game Pass que o pessoal mais tem, porque ele é o mais barato, né? Mas ia ser legal se viessem novos Dromeossaurídeos, né? Tipo... Deinônicos, né? O Deinônico, o Tarraptor, o Troodon, né? É... Deixa eu pensar aqui... Pirorraptor, né? Todos esses dinossauros aí, né? Atrociraptor, né? Esses novos aí que aparecem no Jurassic World Dominion, né? Que... Aí... Como é que ele me acertou já tá bem aqui? Tava continuando, né? Poderia vir pro jogo, que ia ser muito legal, né? E, na minha opinião, até o Dakota Raptor devia ser substituído. Devia ser adicionado o Tarraptor no local dele. O preço ia aumentar, né? Que nem o do Picno Nemossauro ia aumentar, mas... Né? Fazer o quê? Esse é um bicho mais forte, né? E se o bicho é mais forte, vai ser mais caro. E eu acho que isso devia acontecer, na minha opinião. Mas também, no mesmo caso, deve ser. Isso é muito difícil de acontecer. Então, por enquanto, é só sonhar, né? Tá bom. E o próximo... A próxima teoria é aqui. Aqui temos o Megalossauro, né? Como eu falei, né? No começo do vídeo. E ele é Game Pass. E, na minha opinião, ele devia ser substituído pelo Torvossauro, que é um Megalossaurídeo imenso, muito grande. Ele conseguiria vencer fácil um Alossauro, né? Na época dele. Principalmente o Torvossauro... Lá... O Torvossauro europeu, né? Que... Agora... Não é o nome da espécie? É Guinére. O Torvossauro Guinére. Que ele era muito grande, pessoal. Se jamais não me estivesse vindo aqui pro jogo, ia ser muito maneiro, né? É, mas como é o mesmo caso, né? Muito difícil de acontecer. Bom, pessoal... É... E tem mais aqui uma teoria, né? Que é daqui. Aqui temos esse espacinho aqui, né? Que aqui poderia vir o Kentossauro pro jogo, né? Aquele dinossauro que apareceu na quarta temporada de acampamento de Jurássica. É, o Percy, né? E ele poderia vir aqui pro jogo. Porque aqui nós temos o Stegossauro, né? E aqui tem mais um espaço. Você lembrou que aqui um tempo atrás não tinha... Aqui era um espaço em branco, né? Não em branco, mas não tinha nada aqui. Aí veio o Teresnossauro. Aí aqui poderia vir o Kentossauro, né? Ele ia ser mais fraco que o Stegossauro ia, né? Mas... Eu acho que ele poderia ser mais barato, né? Eu acho que ele poderia ser mais ou menos... O Stegossauro é 4 mil, acho que é mais... É 5 mil e pouco, é 4 mil e pouco. E... O Kentossauro poderia ser forte, mas não tão fraco, sabe? Quer dizer, ele não... Ele poderia ser... Ele... Ah! Ele poderia... Não ser muito forte, mas ele não ser muito fraco, né? Ele poderia ser tipo uns 3 mil... Ou uns 2 mil, né? Um tempo pra esperar. Que seria bem razoável, na minha opinião, pro Kentossauro. Se ele fosse assim... Se ele ganhasse de um penta... De um penta não, mas tipo... É de um penta, cerado. Se ele ganhasse de um penta, cerado, você tava bom, né? Aí podia ser mais carinho por causa disso, mas ia ser legal se viesse, né? Que é... Pra você conseguir um estegossaurídeo, né? Que é um fome de estegossauro. É muito difícil, porque no jogo só tem um estegossauro, né? Bom, e... Última teoria de hoje... Vai ser sobre aqui. Eu já sei, eu já teorizei, né? Mas é que poderia vir... Nesse espaço aqui, um notossauro, né? Que é aquele bicho, né? Que vai aparecer na quinta temporada de acampamento de Jurássico, né? Pessoal, eu sempre pego... Eu levo com base acampamento de Jurássico, ou Jurássico World Domino, porque é popular, né? Esses filmes, essas séries são populares. Aí, né? Chama mais atenção. Se tiver um bicho desse aqui no jogo, vai fazer mais sucesso, né? Aí poderia vir o notossauro, né? Poderia vir só o notossauro aqui. Eu não sei se o notossauro tem outros parentes. Deve ter, mas eu não conheço nenhum, não, né? Aí poderia só vir o notossauro mesmo pra cá. Já ia ser legalzinho. Ele não ia ser muito forte, né? Porque é um notossauro, mas ia ser legal se ele conhece. Bom, pessoal, ainda tem outras especulações sobre aqui, mas eu não vou falar pra não me delongar muito. O vídeo já tá extremamente longo, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, dá like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Ativa o sininho das notificações pra você receber todas as que eu posto aqui no canal. E não esquece de comentar, hein? Olha, o King tá de olho em você pra vocês comentarem. Então, tchau. 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 Tchau.